Chegamos a um dos lugares mais boêmios de São Paulo. É aqui que fica a sede de importantes companhias teatrais, além de vários barzinhos que atraem um público que curte arte. No final do ano passado, a Praça Rússio foi revitalizada e foi nessa época que uma pequena livraria se transformou num bar kit. É pra lá que a gente vai. Tudo de amor que existe em mim foi dado. Tudo que fala em mim de amor foi dito. Do nada em mim o amor fez o infinito. Obrigada. Nostalgia é o clima desse bar, Tardo? Isso mesmo. Essa foi a nossa intenção de proporcionar para os clientes o que? É uma casa intimista, uma coisa que dá essa impressão que você estivesse na sua casa, na casa da sua avó, da sua tia, sentar, conversar, assistir uma televisão preto e branco, ver uma decoração diferenciada. Esse era um brinquedo que eu amava quando eu era criança. Tem um globo que eu tenho ali em cima do freezer. O que eu ganhei quando era mais novo, eu trouxe, que é um globo de balada, aqueles com espelhinho, todo, aquele reflete, bem bacana, tá ali em cima. Ah, tá ali escondidinho, atrás dos pinguins. Então, pinguim de geladeira tem que ter, né? Acho que definição de kit é pinguim de geladeira. Aqui vocês fazem também uma caipirinha bem diferente, que ela é feita daquela bebidinha que você toma de manhã com lactobacilos vivos, sabe? Uma caipirinha de lactobacilos embriagados. Lactobacilos embriagados. Coitadinha. Divertida. Uma caipirinha divertida. O Rogério é o outro sócio da casa. Vamos dar uma volta então no bar? Vamos lá comigo me mostrar o que você curte? O que me chamou a atenção? Eu faço televisão pra esse branco aqui. Pois é. A gente tem objetos também doados pelos próprios clientes. Os clientes vêm aqui e gostam. Temos coisas no banheiro também, não sei se vai ser possível filmar. No banheiro? Vamos lá na banheira então. Gente, cheio de mocinhas. Cheio de mocinhas. Cheio de mocinhas no banheiro. Tem até a Amy Winehouse aqui. Você viu a Amy que legal? Tudo que é kit sempre tem que ser brega ou pode ser coisas velhas também? Os dois. O nome kit é muito abrangente, né? Mas a gente pode definir que seria a mistura de informações, de cores, de decoração exacerbada. E a sensação de te transportar pra um outro lugar também, né? Você olha e fala, nossa, isso me lembra a minha avó. Então essa é a costelinha de tambaqui. A costelinha de tambaqui é um peixe e pra acompanhar um drink que foi feito especialmente da casa, que chama Las Chicas, que é suco de maracujá, laranja, crawberry e tequila. Fiquem de olho no nosso Facebook. Você pode ganhar 100 reais pra consumir aqui no bar, mas só vale pra quem curtir a página. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma